Todas as dúvidas que eu tenho eu consigo resolver sem problemas. Eles me ajudam. Aqui é muito tranquilo. Meu nome é Maciel, eu trabalho na empresa PBA há um ano. Eu trabalho no setor de envelopamento. A gente reforça o material para dar continuidade aos outros processos, que é a serrada, o polimento, o retorque e assim por diante. E assim, a gente tem que estar em um lugar onde a gente se sente bem e a gente procura estar ali melhorando e conquistando. A empresa tem oportunidades que a gente pode estar crescendo e aprendendo mais, mas estou aí para isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto